Eu trabalho todo dia. Eu observo, penso, anoto coisas. Eu gosto de carros fortes. É isso que me excita. Tá chegando. Emergência, é um assalto! A propósito, você não acha que o meu trabalho vale mais? Vou provar pra você que eu valho mais. Eu vou esperar. Posso ajudar? Um cara negro foi atrás da sua irmã. O que você fez? Você tem duas escolhas. Vem aqui pra gente pensar numa solução, ou a gente vai aí matar sua família. E vão pedir mais favores e mais favores, e quando cansarem de pedir favores, como é que vai ser? Vão nos trair sem pensar duas vezes. E eu vou pagar, é o certo? Você vai assaltar criminosos, não guardas. Você meteu a gente no seu trabalho sujo de novo? Eu sei que te fiz sofrer. Mas sabe muito bem quem eu sou.